Nós servimos de exemplo e conseguimos fazer com que as pessoas entendam o que é o perfil da empresa. Então, o que a gente tem no Scout Pro, a gente quer externar para o Scout da Academy, que a gente fala que é o Scout da base. Então, a gente quer seguir a mesma linha, não só de sucesso, mas um padrão do Scout Pro para a categoria de base. Então, a gente vem conversando frequentemente. A primeira coisa que a gente tem que ter é formar o nosso banco de dados. Partir de dentro do Botafogo para fora, o que a gente vai tomar de decisão? Qual o atleta que a gente vai captar? Qual é o perfil que vai jogar no Botafogo? Qual é o perfil que o Lyon vai querer? Qual é o perfil que a Europa está vendo? Então, dentro disso, a gente criou alguns critérios e alguns cenários para a gente começar a explorar a identificação desses atletas. Eu sou oriundo da categoria de base, oriundo das escolas de futebol, então é algo que eu já passei e eu gosto. Eu até brinco com todo mundo que eu tenho saudades de sentar na arquibancada, ver jogo, mas acaba que a rotina não deixa tanto. Mas eu entendo e quero estar junto com eles nesse processo. Eu acho que é importante, porque esse é o futuro do Botafogo. O futuro nosso é a categoria de base bem desenvolvida. E no feminino também tem esse plano, né? Isso, o feminino a gente tem traçado, a partir de 2025, de explorar o desempenho, a análise de desempenho hoje do feminino, ela já tem as mesmas ferramentas que o desempenho do profissional. Então, já tem a parte de filmagem, edição, a gente já conseguiu dar a mesma cara do profissional e da base. E daí a gente tem a ideia de ter uma pessoa responsável pelo scout do feminino, seja a base, seja profissional, essa pessoa entender quais são as métricas, os estudos, para que a gente tenha o mesmo padrão do Botafogo. A mesma receita de bolo. Sim, sim. Sensacional.